Obrigada pela sua colocação, deputada Clarissa, e ainda bem que você não tem esse bom gosto que a gente tem aqui na casa, porque o nosso modo de vestir é bem autêntico e é nosso, e assim, a gente agradece muito que você não se vista assim, e assim, não é querer dar nome aos bois, porque assim, como eu estou dizendo aqui, eu não vou prejudicar os funcionários que estão sofrendo essa agressão aqui dentro da casa, e como eu disse, eu tenho um respeito muito enorme, até por você mesmo. Mas eu queria, não posso deixar de fazer um registro, V. Exª sobe na tribuna para falar de agressão, e eu acabo de presenciar V. Exª agredindo a deputada Clarissa Tess pela forma de ela se vestir. Cuidado, ela me ofendeu primeiro, ela me ofendeu primeiro.